Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui a GAMI trazendo pra vocês desta vez isso mesmo, a lei anti-game novamente, isso mesmo galera, uma lei que tinha sido aparentemente derrotada por um tal deputado que tinha criado e tinha sido derrotada pela população 99% da população optou, escolheu por banir essa lei que era a lei anti-game a lei que criminalizava quem joga, quem comercializa, enfim, quem faz qualquer coisa joga, compra, vende, aluga, entendeu? Ainda que seja em sua casa, estará proibido ou estaria proibido, né? Aí, como a gente teve ali nossa opção, a população teve a opção escolhemos todos a população, como falo escolhendo, falo a população em geral optar por manter os games, só que 99% da população escolheu manter os games beleza, ganhamos? Não, pegaram essa lei galera aqui do anti-game colocaram junto com uma outra lei de 2009, os políticos mesmo, sem avisar nada com a população não falaram nada conosco, nem com ninguém, não com a humanidade gamer, nem com ninguém população em geral, não falam ninguém, beleza? e agora o que estão querendo, de novo com essa lei, proibir e inibir o uso de jogos de jogos violentos, né? Como Coffee Dirty, Battlefield, Core of War, Resident Evil até mesmo The King of Fighters, dependendo, Street Fighter, dependendo mesmo com todos os seus utensílios, todas as suas faixas etárias que indicam pra que servem, pra qual criança que não pode usar aquele jogo, não pode jogar aquele jogo mesmo assim, eles estão querendo proibir, inibir, né? de comercializar e jogar, enfim, né? e os jogos violentos uma coisa galera, que eu queria apontar aqui como tudo isso vocês já sabem é uma coisa muito séria galera porque, bom, imagina você tá jogando, chega alguém e fala, ó, vou te denunciar porque você tá jogando videogame de repente chega um mandato de prisão porque você tá jogando videogame um absurdo, né galera? entendeu? você tem que pagar multa porque jogou videogame não existe isso pagar advogado porque você jogou videogame jogou um jogo violento ou comercializou um jogo violento isso é ridículo mas outra coisa que eu queria apontar também é o seguinte, porque as empresas grandes como a Sony Microsoft entendo, né? que tem alguns, são poucos, mas tem alguns alguns jogos aí que são violentos ainda que licenciados acho que é mais a Microsoft e a Sony não se pronunciam a respeito tudo bem que eu falei aqui só do Brasil, né galera? mas deveria se pronunciar falar, ó não tem como, ou recorrer, né? tentar alguma coisa eles nem falaram nada não sei a comunidade do Playstation aí se falou alguma coisa também não tive nenhuma informação a mais mas até agora nada e outra questão também, galera porque youtubers grandes como eu não vou citar nomes mas tem vários youtubers grandes aí gamers que produzem conteúdo game que não pronunciaram nada, galera sobre essa lei é como se tivesse nem acontecido tanto a primeira vez que a gente ganhou eles não falaram nada quanto agora também que aconteceu debaixo dos nossos olhos, né? quando a gente virou as costas achou que tinha ganhado os caras vão e fazem uma lei e ninguém falou nada, cara é impressionante youtubers grandes aí que poderiam estar falando dar incentivo falando alguma coisa sua opinião sobre isso ninguém falou nada eu acho muito estranho isso, né? sendo que é um conteúdo direcionado totalmente a eles porque se parar os gamers violentos eles não vão ter mais conteúdo no canal eles vão ter que fechar o canal, galera porque vão fazer o que? vão colocar Minecraft? ninguém vai querer ver Minecraft às vezes até alguns que tem mas é pouco pelo amor, né? até o Fortnite é perigoso ser cortado e um abraço também àqueles que apoiaram a ideia de combater essa lei anti-game que é um absurdo, né? é um absurdo isso daí como o Cazuza The Player Game Gameplay RJ que realmente é um canal grande também esse The Gameplay RJ que pronunciou a respeito o Cazuza não é tão grande assim mas tem o meu respeito aí acho que ele merece, né? ter crescido tanto acho que ele vai crescer ainda mais tanto o The Player Game também que desenvolveu muito ali cresceu muito ali parabéns pra eles dois também então bora lá, galera então isso aponta outra questão por que não proibir outros tipos de coisas por exemplo, na Terra como, vai, bebida alcoólica o cigarro causa tanto mal à saúde e tal isso tem tantas coisas, galera que faz mal à saúde e as pessoas não providenciam nada a respeito aí porque o game é violento tem sua faixa etária tem as suas questões ali até o Playstation, galera quando você compra o seu Playstation que vai iniciar a primeira vez já fala sobre ataque e proléticos já fala alguns problemas de saúde que você pode ter devido a alta luz que vem em direção aos seus olhos e é o tempo de uso de jogo que você pode estar usando então não tem essa, galera de ser o perigo do videogame sim a pessoa porque você joga também demais que você vai sair matando todo mundo a maioria das pessoas com isso não faz isso alguém que você conhece faz isso? galera, eu sei que é um assunto que eu já trouxe aqui no canal já estou trazendo de novo porque essa lista está reagindo aí e é perigoso ter sim os seus efeitos pelo menos é isso que está parecendo eu sei que tem todo um processo em cima mas pode ser daqui a um ano daqui a dois anos e aí? vamos supor que se lance o PS5 aí depois de um ano que lançou o PS5 você já está com o PS5 na mão você descobre que só vai poder jogar a Minecraft porque aqui no Brasil não é permitido os jogos violentos e aí? o que você tem a me dizer? e se você jogar você vai ser preso pagar a multa entendeu? aí é complicado, galera então fica aí a dica aí, galera tentem tentem aí, galera sei lá vem grupo de Face Instagram WhatsApp fazer algum movimento algum abaixo-assinado para postar no Face ou ir direto na Secretaria de Estado sei lá não sei aonde que tiver que ir para postar uma coisa na internet algum abaixo-assinado para tentar amenizar a situação se não resolver pelo menos amenizar a situação porque realmente é um absurdo eu acho que o nosso país é o único país que tem esse tipo de lei esse tipo de coisa tem umas leis muito estúpidas e muito idiotas aqui no país que praticamente só está aí para atrapalhar até desculpa aí, galera a demora do vídeo de ter chegado esse vídeo e ter ficado essa longevidade tanto esse vídeo 7 minutos quase só eu falando sobre isso mas é uma coisa assim é muito a se pensar é muito a se falar bom, galera é isso que eu tinha para falar para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo vai deixando aquele like mais uma vez eu peço para vocês espero aí que ocorra tudo bem para nós games e as pessoas estão começando agora curtir o jogo tal começando agora nessa parte espero que dê tudo certo muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui obrigado por tudo e até mais e até mais tchau tchau Obrigado.